Bom dia, eu já não sei mais nem que dia é, décimo primeiro eu acho, não sei Sei que tá terminando, graças a Deus, hoje é sexta e falta sábado, domingo, segundo termina, só o café Ontem eu nem falei, esqueci de dar só porque eu nem comi mais nada Pego um bode, deitar, fico no celular, pego no sono, nem digo que nem vai fazer Ah, eu esqueço porque eu pego no sono assim Hoje é super, eu acho a merenda, hoje é mais sacrifício, mais é porque eu como mais também porque eu não aguento não Eu vou comer minha banana amassada agora, nem mostrar pra vocês mais porque é a mesma gororoba de sempre Quando eu não mostro é porque é uma coisa só, direto, não tem nem porquê mostrar, né? Depois vocês analisam aí, meu gente, sem Fernando e com Fernando, porque sem Fernando eu faço minha dieta assim, né? Com menos, faço mais direitinho E com Fernando eu não aguento, porque o abençoado atenta a gente pra comer as coisas Ele fica comendo na minha frente, a pessoa que é gorro, quer comer, né? É verdade Tô com medo de ter ganho peso no gado peri depois desses dias, porque eu não tô sentindo diferença, né? Mas vamos ver o resultado segunda ou terça Talvez segunda a farmácia seja fechada, porque é feriado, aí eu vou e me peço na terça, tá bom? Vamos embora, cuidado Tô atrasada hoje Confirmado, minha gente, é sopa, é merenda hoje E eu não vou comer só um prato em raso, não Porque é sopa, eu não aguento, vocês têm que entender que é a minha merenda preferida Sopa já é água Se eu tomar só um pouquinho, não vai servir de nada Não vai aguentar até três horas pra almoçar, né? Então eu tomo um pratinho cheio Mas só um, eu queria tomar cinco, tá bom Bora lanchar agora, virar, atenção, vocês verem a chuva ali, ó, tudo molhado Vou lanchar agora, já é nove e dez E eu já sou, vai coisa boa Já disse uma vez Eu vou lá agora, porque eu vou mostrar pra vocês o prato, né? Foi deliciosa Peguei uns pênis, gente, pra comer, ó, três pênis Peguei, porque é bom demais, né, gente? E é colagem, não é bom pra pele, hein? Já é um e nove Vou tomar água com comida agora Se Deus quiser, segunda, essa abençoada acaba O almoço ainda tá no fogo ali, minha gente Aqui, ó, pepino, tomate Prato pra cheirinho, né? Mas tá bem pouquinho Aí tem aqui uma coxa, um pé Que a Luana tá querendo tomar de mim E um arrozinho somente, que nem feijão tinha cozinhado Eu não comia Podia comer sem cozinhar, né? Pronto, agora eu vou almoçar, viu? Vamos, bora almoçar Só porque eu tô nessa bendita da semana da dieta Olha o que eu acabei de receber, minha gente Como bogleira, porque eu sou bogleira, né? Olha o que eu acabei de receber Mas é uma tentação, minha gente O que é que eu vou fazer, hein? Eu vou mostrar pra vocês Vou mostrar só de longe, pra eu nem ver Olha, pastéis Não vou poder comer um pedaço, minha gente Nem uma mudidinha Eu não acredito nisso, não Ah, minha gente, eu tive que comer Pra não fazer a desfeita, né? Porque o senhor mandou pra mim Pra eu provar Minha gente, eu tô comendo Minha pequenininha Sabe? Só pra não fazer a desfeita Só por isso Olha que a bonitinha tá comendo ali, ó Doida pra comer também Não vou comer É por causa da dieta, viu? Não resisti só pra achar Porque é uma vez na vida Quem é que ganha Não pode deixar de comer, não Olha Aí Beto comeu o quê? Meu salgado com Coca-Cola Que é meu vício O abençoado comia Eu esqueci de filmar E eu resisti Gente, já 8 horas E eu não comi mais nada Eu comi aquele pachó Aquela hora Eu vou tomar meu remédio agora Depois eu vou tomar meu shake, né? E pronto 29 e 11 Eu tomei o comprimido Era 8 e 23, parece E o shake De chocolate Mamãe não tem papada Antes de tomar o shake Eu comi um peça de queijo de novo E um peça de carne Pra quebrar um pouquinho desse doce Porque é bom a coisinha salgada Mas eu acho que não faz diferença, não E vamos ver o que é que acontece E eu sou linda E eu sou linda Aham, demais Por que não sai o espirro? É 12h37 Eu não comi mais nada Eu não tomei nem água também E eu não gosto de dormir, né? Porque eu tô morrendo de sono Então É isso pra vocês terem gostando da série Qualquer coisa Comenta no Instagram E até amanhã, né gente? Daqui a pouco Me levanta Vai começar O sombra tá meio dia mesmo Então Beijo da gorda Me sigam no Instagram E aí Vamos lá.